Música Bem-vindos ao Mais Chapéu do Pré-Especial E hoje em clima natalino Eu quero falar sobre uma história Do Batman no Natal É um meio contraditório O Batman, ele não é Daquelas pessoas mais É... Que a gente vai pensar logo de cara Pra colocar o chapéu vermelho Do Papai Noel Mas existe uma história Bem interessante que é essa Batman Noel do Libermejo Ela foi lançada originalmente nos Estados Unidos Em 2012 e aqui no Brasil Esse encadernado É de 2015 E bem, eu comprei recentemente Numa daquelas compras Aproveitando promoções Da Amazon E é uma história Que eu gostei, gostei bastante É uma adaptação daquele conto clássico Do conto de Natal E pros Estados Unidos Isso é... É... Todo Natal tem as várias variações Daquele conto do cara velhinho Que não gosta de ninguém Super rico Que é visitado pelos fantasmas dos natais Passado, presente e futuro Mostrado pra ele que o dinheiro Não vale a sua vida Se você não tiver mais ninguém Pra dividir suas alegrias Tristezas e tal A gente Não é da nossa cultura Mas a gente é atingido indiretamente Por essas histórias Porque elas passam Desde o conto clássico Em várias versões Até de adaptações Que são contadas em seriado Em filmes Em desenhos animados Às vezes A estrutura é pega Pra um episódio De ficção científica Espacial Que não tem nada a ver Com a história em si Mas a estrutura De visita É a mesma E esse é um caso Que vai misturar De certa forma Muito bem Tanto a parte Fantástica Dos fantasmas Quanto A parte Mais emotiva Do Natal Do que a história Do espírito Que a história Quer passar Tudo numa arte Muito legal Do Libermejo Ele faz tudo Desde a arte Do roteiro Só as cores Que não são dele As cores As da Bárbara Ciardo E que Vão dar mais vida ainda Pra arte do Libermejo Aqui um pouquinho Da arte Como a história Ganha bastante Bastante vida Com toda essa composição É engraçado Que parece que Todos os personagens Eles emitem luz própria Indo até de encontro Com uma ideia De Batman Sempre Imerso De trevas Aqui Esses desenhos Eles me lembraram muito O O grande Desenhista Exemplo De realismo De desenho realista Que é o Alex Ross Mas eles tem muito mais Vivacidade E dinâmica Eu acho sempre Que o Alex Ross Ele traz uma arte Bonita Mas estática E o Libermejo Ele apresenta Uma arte Também Que eu acho Que também É bem realista Mas Nada Nada estática Ela é bastante dinâmica Até a composição A narrativa gráfica Utilizada Ela dá Esse recurso Quase cinematográfico Para a história Isso principalmente Pelos enquadramentos Eles acabam sendo Pouco convencionais Ajudam a guiar Essa leitura Esse ritmo Narrativo Mesclando Em muitos momentos Recursos De um livro ilustrado Mais do que De uma história em quadrinhos Aqui Essa página Especificamente Vai mostrar isso Balões Sem balões de texto Na verdade Só Essas caixas de texto Que no caso Nem caixas estão Elas estão Dentro da própria história Embora A gente tem Em alguns locais Aqui por exemplo A estrutura básica De Quadrinhos De Balões Para as conversas Elas São mantidas Bem a história A gente vai Acompanhar então Uma Boa versão Desse clássico Do Charles Dickens Onde O Batman É o velho Sovina E ele é visitado Por três fantasmas Os fantasmas No caso São a mulher gato O superman E o coringa Que assombram O O protagonista Como sendo O passado O presente E o futuro Mostrando essa essência De subtexto Com a juventude Esperança E o medo Das más escolhas Eu gostei Eu gostei Bastante Dessa Dessa representação Que não traz Com fantasmas Os fantasmas São incorporados Nesses personagens Que fazem Muito Que são muito importantes Para a história Para a construção Da trajetória Do próprio Batman Aqui a aparição Da mulher gato Falando Da sua Da sua participação Das suas Das suas relações O primeiro encontro Deles E como Isso se Desenvolveu Ao longo dos anos O superman Tentando trazer Esperança Para a vida Do Batman Para ele viver Mais no presente Olha só Essa aura Iluminada Em torno Do superman E depois Mais pra frente O coringa Falando Sendo bastante Coerente E mostrando Como tudo Que o Batman Faz Na verdade É prejudicial A ele A ele mesmo Aqui A arte E a parte Do coringa Bem É uma história Bem legal Gostei bastante Acho que é Possível encontrar Em lojas Especializadas Em livrarias Online Ou mesmo Talvez Livrarias Não foi uma história Que acabou Que foi Tudo vendido Não é uma história Que vai mudar o mundo Mas É uma história Interessante Para quem gosta De apreciar Os quadros Ou como Um livro Ilustrado Como Um demonstrativo Artístico Do Libermejo Isso aqui Vale muito a pena Depois no final Ainda tem Algumas Páginas Com comentários Do Libermejo De como ele fez A composição Foram as escolhas Dele Para construir A história Que ajudam A entender melhor Quais são as motivações Do autor E de como ele fez Os desenhos Então é uma história Bem legal Acho que É uma boa pedida Para esse Para esse fim de ano Para quem já tem Vale a pena pegar Para o Natal Mas para quem não tem Vale a pena comprar Mais para frente E dar uma lida É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presta No Facebook Comentem aqui Se vocês já leram Essa história Se vocês gostam De outras histórias De Natal E até mais Bons quadrinhos E bom Natal